Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da WEG, uma operação que a gente acompanha no canal algumas vezes, a última análise aqui do quarto trimestre de 2022. A operação, principalmente, de produção de bens de capital, tem a abertura daqui a pouco dos bens em questão. A análise do primeiro trimestre de 2022, com avaliação mais estrutural, explicando justamente a questão da precificação, que a gente não fica repetindo, basicamente aqui um acompanhamento. O interesse era começar a olhar para o ativo na faixa dos R$18,00, chegou consideradamente próximo. A gente teve um estouro no preço comentado no terceiro trimestre de 2022, que a gente, novamente, não vai comentar mais uma vez. Todos os vídeos aqui na descrição do vídeo com link já para facilitar, caso queiram ver. A gente vê o preço estável versus a última análise. Então, ali a data inicial é a data da última análise, que ainda coloca em uma posição pagando crescimento futuro. Então, esse preço está um pouco acima do que eu imagino como... um pouco acima, consideradamente acima do que eu imagino como positivo, a menos que eu esteja disposto a pagar crescimento futuro, que não é o caso. Eu vejo outros ativos como muito mais interessantes, com uma dinâmica bem mais interessante. Então, mantém o ativo fora do radar. E, especialmente considerando o menor efeito que tem aqui, da inflexão do macro no ativo, aquela questão da possível redução de juros, arrefecimento da inflação, uma vez que a operação não é alavancada, então o benefício da queda de juros é secundário, não vem propriamente na redução de carregamento da dívida, nada disso, vem muito por um aumento da demanda de investimentos no mercado interno, certo? Então, começa a ter uma redução de juros, começa a ter um aumento de demanda por consumo, investimento por aí vai, e aí, por conseguinte, acaba afetando positivamente a operação dela. Então, secundário, esse efeito. Não inclui também o efeito da redução de juros afetando a alavancagem. Compreendendo que 54% da recuperação líquida vem do mercado externo nesse trimestre, ainda com dificuldade, a China ainda patinando, tentando engatar o crescimento, e um outro pedaço ali do mundo relevante, com política monetária em processo ainda de aperto, caso dos Estados Unidos e da zona do euro, a gente não tem propriamente um cenário dos que mais se beneficia dessa inflexão do macro. A operação roda muito bem, nada questionando com relação a isso, pura e simplesmente, esse gatilho da inflexão do macro aqui não faz uma grande diferença. Fora isso, sem muito a explorar, eu não sou gente cheia linguiça, então a gente passa a onda do diligence, começando com realizações recentes e perspectivas para a operação, pela gestão, na tela para o pause, na sequência a gente tem a abertura da evolução da receita e operação líquida por área de negócio, ali embaixo a abertura para o mercado externo e mercado interno, o gráfico mostra justamente o percentual da representação da receita como um todo, só para dar um pouco mais de cor, o operacional financeiro com leve evolução quarter-on-quarter versus o trimestre anterior e forte evolução versus o mesmo período do ano passado, a receita é a operação líquida com crescimento de 6,2% quarter-on-quarter versus o primeiro trimestre de 2023 e crescimento de 13,7% year-on-year versus o segundo trimestre de 2022, aqui não é tanto, a evolução positiva, a evolução positiva começa ali na EBITDA, 8,5% de crescimento quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, 45,9% de crescimento year-on-year, a margem vai a 22,4%, acima dos 21,9% do trimestre anterior, que já era bem positivo, e acima também dos 17,5% do mesmo período do ano passado, menos interessante. lucro líquido com crescimento de 4,7% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior e 49,9%, praticamente 50% versus o mesmo período do ano passado, certo? Resultado bem positivo, como comentado, a questão aqui é a precificação não operacional financeira, e é explicado no vídeo do primeiro trimestre de 2022. A operação continua com caixa líquido, o que nos coloca em lugar confortável com juros mais altos, nesse momento, enquanto a gente não tem efetivamente a redução paulatina dos juros. Caixa esse que vai a 2,46 bi versus 1,43 no trimestre anterior, uma nova, novamente uma forte evolução no caixa acumulado. Finalizando, a operação é ótima, roda super bem, empresa bem consolidada, estruturada, resultado sólido e melhorando paulatinamente, continuamente, o preço em níveis que retiram o interesse, basicamente a teoria do Chevette, que está descrito no BEM, que está aqui embaixo, um link aqui na descrição, justamente para quem é novo no canal, não sabe do que estou falando, basicamente aqui um ótimo ativo, mas com preço que não condiz com o ativo atual, condiz com o ativo pós um crescimento futuro considerável, e não é isso que me interessa nesse momento, justamente por isso a alocação do capital em outros ativos com muitas vezes um pouco mais de desafio, o caso do Chevette ali, porém com preço para esticar consideravelmente. consideravelmente. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investioconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã, com a abertura de mercado logo cedo, e eu compondo a tese no final do dia. Valeu galera, beijão!